Luca, e o que você preparou pra gente hoje? Eu venho com desvitimia do Martinho da Vila. Vai provocar desvitimia na galera. Vamos lá então. Boa sorte, Luca. Pode cortar aqui pra você. Eu quero esconder debaixo nesta sua saída pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no embalhado desses seus cabelos. Preciso transbundir seu sangue pro meu coração, guia, vagabundo. Me deixe trazer o tempo pra nunca fazer os meus adeus. Me deixe trazer o tempo pra nunca fazer os meus adeus. Eu quero ser ensorcizado pela água aberta desse olhar em um filme. Que bom é ser fotografado, mas pelas mentiras desses olhos lidos. Me deixe privatizado pra acabar de vez com essa desvitimia. Vem logo, vem curar meu tempo. 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 Amém, amém, amém. Amém.